Wilson, vamos mostrar, dar essa informação aqui para o nosso telespectador, que se você se surpreendeu com a senhora aí levando o defunto para fazer um empréstimo, olha isso aqui, uma mulher e o seu advogado foram mortos a tiros durante uma audiência sobre a guarda dos filhos de um casamento anterior da mulher, quem atirou foi o pai do ex-marido da vítima. Que loucura, hein? Meu Deus, o sogro matou a Nora e o advogado. Detalhes aqui. Minha Nossa Senhora, a Letícia colocou uma nota para a gente, que aconteceu fora do país, foi lá em Las Vegas, eles estavam aí na disputa pela guarda dos filhos, e aí o pai do ex-marido dela foi participar da audiência, aproveitou e matou logo ela e o advogado e resolveu logo a situação. Você viu a loucura do americano, né? Minha Nossa Senhora. Você viu a loucura do americano, eu não concordo. Lá o americano, ele consegue comprar arma de fogo em toda esquina, viu? Ela foi casada com o filho do atirador e teve dois filhos com ele. E aí, ele acabou indo lá e disparou diversas vezes contra ela e contra o advogado e o pior, depois tirou a própria vida. Meu Deus. Que coisa lamentável. Era uma audiência, né, que os onde estavam outras pessoas, que conseguiram escapar dos tiros e chamaram a polícia, né? Mas quando, eu acredito que quando a polícia chegou já era tarde, porque ele já tinha matado os dois e já tinha tirado a própria vida. Meu Deus. Pra você, né? Que loucura. Era uma disputa já de muitos anos pela custódia exclusiva aí das crianças e eu acho que, pelo que a gente percebeu, ele não concordava, né? E aí, resolveu a questão da pior maneira possível, tirando a vida aí de todo mundo, inclusive a dele. É verdade. E a polícia metropolitana de Las Vegas continua investigando esse caso. Lamentável, toda hora a gente acompanha aí pelo noticiário a loucura de alguns americanos, né? É verdade. Eles cometem cada atrocidade. É uma verdadeira barbárie que acontece lá no território americano, nos Estados Unidos. O que acontece é que uma loucura como essa, o cara abrir fogo no meio de uma audiência. No meio de uma audiência, né? Isso impressiona. Eu espero que seja a primeira e última vez que isso não ecoe aí pelos outros países. Porque é lamentável, né? Justiça foi feita para se fazer justiça.